Primeiramente, antes de tudo, Emma Winchester é uma filha legítima e canônica de Jim Winchester. Não é invenção na minha cabeça, de fato ela existe e ela é bem real. No entanto, ela não é apenas filha de Jim Winchester. Olá guys, tudo 12x8, Void Rantenares, sejam bem-vindos a um canal focado em filmes e séries sobrenaturais que de vez em quando falamos sobre outras coisas também. Portanto, desde já quero agradecer o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento e, é claro, a sua visualização. Graças a tudo isso, o algoritmo do YouTube tem reconhecido o nosso canal, que tem feito ele crescer todo o santo dia e tudo isso foi graças ao apoio e ajuda de todos vocês. Muito obrigado, de coração, vocês são fera. O vídeo de hoje é um vídeo especial, pois ele é o primeiro vídeo de um novo quadro aqui no canal, chamado Você Se Lembra? Nesse quadro, eu e vocês vamos relembrar alguns personagens e informações quando foram apresentados para nós fãs. Foi apresentado de uma forma extremamente importante. No entanto, ao longo do tempo foi acabando ficando esquecida por nós fãs e às vezes até mesmo foi esquecida pela própria obra a qual pertence. Exemplo, comentem aqui embaixo quem se lembra que Dion Chester já teve uma filha canônica na série de Supernatural e que ela se chamava Emma. Provavelmente poucas pessoas vão lembrar disso ou ninguém vai lembrar. A propósito, se vocês lembrarem de algum personagem que foi esquecido ou que não é muito falado em alguma série ou filme, comenta aqui embaixo quem sabe a gente pode estar trazendo um vídeo sobre ele. Pode ser tanto um personagem, informação, uma arma, desde que ela tenha sido esquecida pela própria obra ou por nós fãs. Isso também vale para personagens, informações ou armas que não são muito abordadas nas obras a qual pertencem. E pra quem ainda está meio confuso de como o quadro funciona, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter uma pequena descrição que explica melhor como esse quadro funciona. Em outras palavras, é só vir aqui embaixo na descrição do vídeo que vocês vão entender melhor como esse quadro funciona. Mas vamos aí, você se lembra Emma, a filha amazona de Dion Chester que foi assassinada pelo seu tio Sam Wynchester? Ah, e pra quem está estranhando, está meio confuso com o título que eu acabei de falar e o título que está aqui embaixo no vídeo, é que eu resumi o título do vídeo pra não ficar um título muito grande. Que bora combinar que é meio difícil lembrar esse título gigantesco. Você se lembra Emma, a filha amazona de Dion Chester que foi assassinada pelo seu tio Sam Wynchester? E foi assassinada a sangue frio, vale ressaltar. Bom, vocês podem perceber um título meio grande, por isso que eu resumi ele pra... Você se lembra Emma, a filha amazona de Dion Chester? Como eu disse agora há pouco, Emma é uma amazona. E no universo de Supernatural, as amazonas se desenvolvem de maneira muito diferente a de uma criança comum. Primeiramente, as amazonas são concebidas na primeira festa do pijama que seu pai e sua mãe participam juntos, se é que vocês me entendem. Assim, levando algumas horas ou minutos para suas mães amazonas aparecerem buchudas. A propósito, as amazonas dão à luz muito rapidamente. Por exemplo, a Emma nasceu horas depois de ela ter sido concebida na festa do pijama. Quando o Jim voltou à casa da Lidia, eu não estou falando da Lidia, de Tim Woolf, mas sim da Lidia amazona na qual o Jim e Chester teve uma filha, que a propósito tinha acabado de nascer, porém, já estava do tamanho de um bebê de colo, inclusive ela estava em pé em um beço e já palava, demonstrando como as amazonas se desenvolvem extremamente rápido. Jim, como caçador velhado e experiente, achou aquilo tudo muito estranho, então ele decidiu ficar de olho tanto na Lidia quanto na jovem Emma. E ele fez o certo, pois horas depois apareceu um carro com algumas mulheres meio suspeitas e estranhas, que acabaram levando a Lidia e a jovem Emma, que nesse momento já não era mais um bebê de colo, mas sim uma criança mais ou menos de 11 anos de idade. É, pessoal, o desenvolvimento das amazonas ainda não parou, ainda está acontecendo bem rápido. E eu acho que nessa parte já está bem óbvio que essas mulheres que apareceram para levar tanto a Lidia quanto a Emma também são amazonas de uma seita. E essas mulheres são amazonas de uma seita que veneram a deusa Harmonia, da mitologia grega. E não sou eu que estou dizendo isso, galera. Foi o professor que Sandin pediram ajuda para traduzir um texto antigo, que estava escrito em grego antigo, que foi achado nas coisas do Bob Singer. Pois esses textos antigos tinham ligação com a marca e com o caso que eles estavam tentando desvendar nessa cidade. Até porque esse é o motivo de eles estarem nessa cidade. Mas esse vídeo é sobre a Emma e não sobre o episódio, então vamos voltar a falar da Emma. A Emma, nessa altura, já estava passando por várias provações e testes e rituais que as amazonas tinham preparado para as novas amazonas que estavam adentrando na sociedade, ou melhor, na seita das amazonas que veneravam a deusa Harmonia. E nessa seita, as jovens amazonas tinham que se alimentar de carne humana e beber leite, cada um com suas bizarris. Brincadeiras à parte, elas também eram marcadas com ferro quente. Como vocês podem ver aí na imagem, Emma já não é mais uma criança de 11 anos, ela já é uma jovem de 16 anos de idade. Logo depois, vemos Emma bater na porta de Jim Winchester, que estava sozinho, pois sem tinha ido falar com o professor que estava com aquele papelzinho achado junto com as coisas do Bob que estava escrito em grego antigo para ver se ele traduziu tudo que estava escrito ali para poder ajudá-los na sua investigação. Jim vem através do buraco da porta e percebe que é uma jovem, que no caso é a Emma. Emma começa se apresentando e diz que fugiu das amazonas e precisava da ajuda do Jim. Ela também diz que quer ter uma vida normal e sabe que o Jim é um caçador devido às amazonas ter contado para ela. Ela também diz que estão sendo observados e ela só podia confiar nele, pois ele era o pai dela. Jim, meio comovido com a história de sua filha e preocupado, manda ela entrar, pois achava que ali fora podia ser perigoso. Lá dentro, Emma conta a seu pai Jim que ela foi torturada e obrigada a fazer tudo que as amazonas queriam que ela fizesse. E que ela só queria ter uma vida normal e precisava da ajuda do seu pai Jim Winchester, pois devido às suas habilidades e experiência como caçador, podia ajudar ela a ter uma vida normal. Jim acaba se comovendo ainda mais com a história de sua filha e abaixa a guarda para um leve momento. E é nesse momento que Emma mostra suas verdadeiras intenções. Com uma faca na mão, ela pensa em partir para cima do Jim. Mas como eu disse anteriormente, pelo fato do Jim ser um caçador velhado e experiente, ele já saca sua arma e aponta para sua filha Emma. No entanto, o Jim não consegue atirar na sua filha, mas fala para ela que ela não precisa fazer aquilo, pois ela não é um monstro e ela não tinha matado ninguém ainda. Ele ainda disse que ela poderia ter uma vida normal. Mas Emma rebate dizendo que ela não poderia fazer isso, pois se ela não morresse pelas morros dos caçadores, ela morreria pelas morros das amazonas. E é nesse momento que chegamos no impasse. No entanto, atrás da porta, do lado de fora do quarto, estava Sam Winchester, que ouviu quase tudo, mas percebendo que as coisas iam esquentar lá dentro, Sam entra no quarto e já aponta a arma diretamente para sua subrinha Emma, que já vira mostrando seus olhos vermelhos para seu tio Senna. E aqui eu não sei vocês, mas quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu só consegui pensar se essa mina está tão noiada que está desafiando até mesmo seu tio armado ali, vai acabar tomando um tiro aí sem querer. Mas continuando, Emma volta com seu rosto de jovem defesa e pede para seu pai Jim não deixar o homem mal machucá-la. Que no caso, ela estava falando do seu tio Senna Winchester. Mas sem ao perceber que seu irmão não teria coragem de fazer o que era necessário, ele mesmo toma a frente e atira na sua sobrinha Emma, que cai no chão duro morta. Ai, não falei que ia tomar um tiro, só que foi sem querer querendo. Nessa hora, podemos ver que o Jim ficou bastante abalado ao ver o corpo da sua filha no chão, assassinada por ninguém mais de ninguém mesmo que o seu irmão mais novo, Senna. Que por acaso também é o tio da menina. O Jim ficou tão abalado que ele não conseguiu dizer nada, ele ficou em completo silêncio. E aqui vai uma observação minha, parece que o Jim ia pular na frente da bala para não acertar a Emma. Mas o Senna acabou sendo muito mais rápido que seu irmão Jim. Eu meio que fiquei com essa impressão, mas eu posso estar viajando legal. Aliás, sempre foi obrigado a matar sua sobrinha Emma ou o ciclo nunca terminaria. Pois caso a Emma sobrevivesse, ela também faria igual a sua mãe Lydia. Ela ficaria um pouco mais velha, se envolveria com um homem, teria uma filha com esse homem. Essa filha seria uma Amazônia e ela também teria que matar o pai. Igual a Emma faria com o Jim. E assim seguiria por toda a eternidade caso Senna e Chester não tivesse matado sua sobrinha Emma. Ou seja, ele não teve escolha. Mas esse foi um breve resumo de Emma e Chester. A filha Amazônia de Jim e Chester que foi assassinada pelo seu tio Senna e Chester. Há sangue frio, diga-se de passagem. E pra quem tiver curiosidade de saber em qual temporada e episódio que tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu na sétima temporada de Super Metro, mais precisamente no episódio 13. Vale a pena dizer que quando esse episódio foi lançado ele chocou todos os fãs da obra. Devido ao seu tema mega sensível e pesado. Mas esse foi o primeiro vídeo do quadro, você se lembra? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Também comentem temas para futuros vídeos aqui no canal. Além disso, muito obrigado de coração a todo mundo que já deixou o like, se inscreveu aqui no canal. Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas e é claro pela sua visualização. Graças a isso o algoritmo do YouTube tenha conhecido o nosso canal que tem feito ele crescer todo santo dia. E tudo isso é graças a ajuda e o apoio de todos vocês. Muito obrigado de coração, vocês são demais. E caso o YouTube não esteja notificando vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, é só vocês me seguirem lá pelas redes sociais ou ficarem de uma nova comunidade aqui no YouTube, pois eu vou estar usando suas plataformas para avisar quando sairá vídeo novo aqui no canal. Bom, mas agora eu convido todos vocês a continuarem aqui no canal e assistirem outros vídeos. No entanto, vai aparecer 4 vídeos aí na tela que eu sugiro que vocês assistam. Muito obrigado de coração pelo seu acesso e a sua visualização. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e tchau, tchau!